Essa máquina ela fica no chão, não precisa ficar no teto, geralmente o pessoal coloca umas máquinas menores, coloca no teto pra ela ficar caindo as bolhas, esse aqui não, se coloca ela empurra pro, ela sobe, só não vai subir mais agora por causa que a loja está fechada, no caso não tem vento, não tem nada, mas ela, às vezes ela sobe um pouco mais que isso. É isso aí. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.